Como vocês já sabem, sem fogão, sem micro-ondas, então a gente só está comendo gordice. E agora vocês vão ver a reação de uma pessoa que tem mente de gorda que nem eu. Leite condensado no bolo que eu comprei, que a gente tem que comer tudo que está aqui em casa, porque a gente vai se mudar daqui a dois dias, hoje é. Terça, quarta, quinta, daqui a três dias a gente se muda, então vocês vão ver a reação da gordinha. Gordinha de mente, vamos ver. Eu já deixei uma coca lá pra ela, agora eu vou levar, isso aqui não é comida não, tá? Está curvado assim porque eu mandei, eu cortei com um garfo, ó. Veja a reação dela. Mozão, além da coca tem um bolinho com leite condensado, qual é a sensação? Obrigada, que amor. Está me formando? Estou, queria mostrar a reação da gorda. Ativou? A gordice ou não? Meu Deus, eu vou parar. A reação dela foi de boa. Achei que ela ia ficar mais empolgada, confesso. Talvez o gordinho seja eu, porque eu vi ela fazendo aquele negócio de... Quando ele foi de condensado e eu falei, nossa, tem coca aí. Cara, isso aqui é melhor do que X-Video, parceiro. É isso que é vida, entendeu? É isso aqui. Meio que morte também, mas é isso aqui. Gente do céu, o João acabou de me dar um susto, ele avançou no vizinho, parceiro. Só de que ele estava na coleira, só que a coleira, olha o tamanho dessa coleira. Ela é grande, ele estava frouxo. Aí quando ele avançou, eu puxei, ele não alcançou o vizinho, puta que pariu, que susto da porra. O cara quase infartou, mano. O cara deu um grito, encostou na porta, ficou com a cara assim... E ficou com a cara de assustado, velho, que merda. Esse cachorro, caralho. A pessoa quase indo embora de Brasília, se é processada a essa altura do campeonato, porque o meu cachorro mordeu o vizinho? Olha aqui, anjo, você não diz, né? Não, isso aí não ataca ninguém, um rinjinho desse, filha da puta. Matou eu e o vizinho do coração. Ouviu o barulho? Já queria encrencar. Hoje ele está virado no demônio. Uma coisa muito legal aqui de Brasília é isso aqui, olha. As quadras vêm com um saquinho para você pegar o cocô do teu cachorro. Ela fica do lado do bloco, você tira o saquinho e sai para passear e pega o cocô. E aí você não deixa o cocô na quadra, por isso, olha. Está sem cocô. Às vezes aparece um outro porco que larga, mas a maioria tira por isso. Que os síndicos deixam, né? Do lado de cada bloco. Os saquinhos. E às vezes tem no meio da quadra, olha. No meio da quadra, ali onde está aquela lixeira ali, olha. Tem um negócio, um porta, sacos de cocô de cachorro. Assim, quer dizer, o saco não é de cocô. Porque ninguém ia pegar. Se o saco fosse de cocô, o saco é para pegar cocô. E é bom que facilita a vida. Do dono, quando esquece, tem por toda a quadra. Facilita bastante o rolê. Estou aqui subindo, olha. O fora de regra é de ontem, no caso, que você está vendo. Mas eu estou subindo ainda na segunda. E eu percebi que eu abri ele falando que era terça-feira já. Enquanto era, na verdade, segunda-feira. Não sei que dia é hoje. É isso. Eu falei que era terça, mas era segunda ainda. Aí o dia seguinte era terça, que é hoje, no dia que eu estou gravando. Que é um dia antes de você estar vendo. Porque eu subi na quarta. Eu acho que é um dia antes de você estar vendo. Mas não já te duvido de ter ido para o ar. O que acontece, gente? Com essa mudança, está uma loucura a nossa vida. Loucura. Está eu e a Kelly assim, várias vezes ao dia. A gente se pega sem saber que dia é, que dia vai ser, que dia que a gente vai se mudar. Está foda. Eu vou fazer umas paradas aqui agora que eu vou mostrar para vocês. Fazer a capa da arte do Mota Por Aí. Desse canal aqui. Porque a gente tem designers. A gente trabalha com dois designers na agência. Mas acontece que são muitas demandas, como eu mostrei. Então as coisas do Mota Por Aí eu mesmo resolvo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Terminei. Olha como ficou. Ficou legalzinho, né? Ficou legalzinho. Ali está uma mesa. Que vem uma pessoa pegar agora que ela comprou. Eu vou publicar isso aqui. Vou lavar a louça. Está podre, cozinha. Olha o que eu descobri. MV Bill tem uma música chamada Bocejo. Mas eu vou pausar aqui porque senão o YouTube vai cortar a monetização desse vídeo. Não sabia disso. Soubesse tinha incluído no outro vídeo. Não sabia. Está aí. Perdi. A gente tem um desafio aqui hoje. Fazer caber tudo aquilo ali no porta-malas de uma Duster. A Kelly Cadanas, minha digníssima esposa, está falando que não vai caber. Aí tem aquele orgulho de macho que diz. Eu sei o que eu estou falando. Vai caber. Mas cá entre nós, sem segredo, eu estou olhando aqui e estou com medo de não caber. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou rearrumar essa bagunça. Eu vou tirar tudo que está dentro dessas caixas, dessas malas. Para tentar fazer caber dentro de menos caixa e menos mala. Porque agora o meu recudo diz que tem que caber. Vai caber, porra. Não tem chance nenhuma de eu não caber, mulher. Nenhuma. Ela gritou lá, não sei se você pegou. E daí para tomar coragem, eu estou tomando um vinhozinho. Não tem mais taça de vinho aqui em casa, que a gente doou todas. Só tem duas taças dessa aqui e outras duas de champanhe. Quatro taças de champanhe que a gente também vai doar antes de sair daqui. Mas vai caber, eu estou muito confiante. Estou fudido, porque não vai caber essa merda. Vai dar certo, você vai ver. Eu sei o que eu estou falando, rapaz. Oxi, cada uma. Estou fudido, gente. Não tem nenhuma chance de tudo isso aqui caber. Como tudo isso aqui vai caber. Agora eu vou ter que dar um jeito. Agora vai caber. Vai caber, mulher. Oxi. Ô. Eu sei o que eu estou falando, rapaz. Sou homem. Homem entende carro. Tenho tudo. Não sei se você riu, porque eu falei que eu sou homem, ou se você riu, porque eu falei que eu entendo de carro. Estou preocupado agora. Não tem moral nenhuma aqui em casa. Mas vamos lá. Agora, está vendo porque eu tenho que fazer caber? Está vendo porque eu tenho que fazer caber? Porque é a moral que eu tenho. Eu tenho que fazer caber. Vai caber. Vamos lá. Vamos lá. Vou arrumar. Amor, saiu o disco da Maria Gadu. Ela não entrou para o BBB em nenhum momento da vida dela. De quem você está falando? Eu não sei. Você acha que a Maria Gadu entrou no BBB? Não foi ela. O que é? A Maria Gadu entrou no BBB, meu amor. O que era no BBB? Manu Gavassi, meu amor. Ah! Você é só ótima com celebridades. Eu entrevistei uma esses dias e não reconheci. Maria Gadu entrou no BBB. Inclusive, a Kelly tem um podcast, o Papo da Vê, assim, que ela entrevista celebridades que ela não conhece. Mas esses dias ela entrevistou uma que ela conhece muito bem. Conta aí daquela escrita. A Ruth Manos. Inclusive, vai ao ar semana que vem. Sexta-feira que vem. Ah, achei que já estava na hora. Ela ia falar para você fazer propaganda. Eu. Mas ela entrevistou o Sérgio Abrantes, grande jornalista. Aquela outra jornalista, a Miriam Leitão. Então, como está? O Javier Chade, a Juliana Monteiro. São pessoas incríveis. Mas vocês são incríveis porque falam com você? Porque eu sou incrível também. Mas você disfarça bem, né? É, para me comparar, né? Para você não ficar se comparando comigo. Enfim, sigam o Papo da Vê, isso é só procurar o Papo da Vê, isso que você encontra em todas as redes. Aliás, no YouTube, o Papo da Vê, isso é nas redes sociais, é Sonhos da Vê, isso. É tudo Sonhos da Vê, isso é. Até no YouTube? Sim. Gente, eu não sei. O negócio da minha esposa. E observação, pertence não. É uma parceria com o Regra dos Dessos, então eu estou muito péssimo. Enfim, vamos ouvir o disco novo agora da Maria Gadu, enquanto arrumo essa bagunça aqui. Maria Gadu que nunca participou do BBB. Vamos ver. Olha, até mudei a trilha sonora, ouvindo Marília Mendonça, ó. Ó, claro que cabe, porra. Tem mais umas caixinhas aqui, mas cabe. Vamos lá, já que a Kelly disse que não cabe, ó. Tudo isso aqui era caixa que estava mal arrumada. Vamos lá. Cabe ou não cabe na Duster? Sexta-feira a gente vai descobrir, cabe ou não cabe? Sem jogar nada fora. Vamos postar uma semana lavando a louça. Eu estou filmando porque eu sei que você vai voltar para trás depois. Uma semana lavando a louça. Não, uma semana. Não. Você não tem certeza do teu posicionamento? Não, não cabe. Três. Não, o quê? Três dias. Três dias lavando a louça, café, tudo. Outro que ganhar não encosta na louça. Tá bom. Fechou. Ó, vocês são testemunhas. Que vai ter que jogar coisa fora. Três dias sem jogar coisa fora. Se jogar vai ser por opção. Não, mas tudo vai caber. Não, não, não. Não, a aposta é o seguinte. A aposta é o seguinte. Inclusive as cadeiras. Inclusive as cadeiras. Tudo cabe. Não, mas você tem tanta certeza do boro uma semana? Vamos uma semana. Uma semana. Você não tem certeza? Não, porque você vai jogar coisa fora escondida. Eu não vou jogar coisa fora escondida. Deixa eu dar a minha palavra. Eu já menti. E o Joey? O Joey cabe também. Não cabe. Uma semana. Três dias então. O que é isso? Vocês são testemunhas. Fechamos três dias. Três dias. Eu vou acionar o meu advogado pra ele te acionar na justiça se você der pra trás. Eu vou ganhar essa aposta, gente. Tudo isso aqui tava mal arrumado. Eu sabia, porra. Bom dia. Cinco e meia da manhã. Cinco e meia. E hoje eu tô acordado. Fui inventar de dormir ontem, dez horas da noite, porque eu tava muito cansado. Acordei cedo. De madrugada. É o que tem pra hoje. Bem, eu já vou começar a trabalhar aqui. Vou editar esse vídeo. Vou fazer as coisas que eu tenho que fazer do Regra dos Terços. Enquanto isso, você se inscreve aqui no canal. Deixa um comentário sobre o que você acha desse tipo de vídeo. E a gente volta a se ver. Talvez ainda hoje. Talvez amanhã. E a gente vai se falando. Tchau.